Rafaela tem 19 anos. Vai fazer o Enem para tentar uma vaga numa faculdade de medicina. Esta será a segunda tentativa e ela se sente mais preparada. É uma reta final que é resumida em cansaço, ansiedade, mas assim, de alívio de ter se preparado o ano inteiro. E saber que estou em paz porque eu consegui fazer as metas, consegui, me dediquei. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio bateu mais um recorde, 4 milhões e 300 mil inscritos. Haverá 140 mil salas de provas em cerca de 10 mil locais de aplicação. Em 1.753 municípios. Uma das novidades este ano foi para os estudantes que participam do programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Além da isenção da taxa de inscrição no Enem, quem está na terceira série do Ensino Médio e comparecer aos dois dias de Enem, terá direito ao incentivo de 200 reais a mais após a conclusão dessa etapa de estudos. O que é mais importante é que a gente ampliou muito os alunos regularmente matriculados no terceiro ano do Ensino Médio dos Estados. Porque tinha estado que tinha 90% de alunos inscritos, tinha estado com 20%, 30%, gente. Então, nós saltamos, demos um salto importante para garantir que os alunos que estão regularmente matriculados no terceiro ano, que vão concluir o Ensino Médio, se matriculassem. Então, chegamos em estado que estava com 50, foi para 100. Vários estados se inscreveram, até porque é gratuito. E é a única porta de entrada para o jovem da universidade. Então, não há motivo para o jovem não se inscrever no Enem. Em mais de 20 anos, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Em todo o país, instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Muitas universidades e instituições particulares utilizam o Enem para viabilizar o acesso. E todos os mecanismos de financiamento e de concessão de bolsas que o MEC trabalha para a educação superior também se baseiam no Enem. Então, não se trata apenas do ingresso. É também um meio de acesso a uma série de benefícios, claro que associados à educação superior, mas que tem uma gestão independente do acesso. Esse ano, os participantes também podem contar com o painel Enem 2024, que traz os principais dados sobre o exame. A plataforma interativa permite acessar informações como o número de inscritos, cor e gênero, entre outras. As provas nos dias 3 e 10 de novembro são divididas por temas. Neste domingo, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. No dia 10, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. Daniel, de 19 anos, quer ser médico. Nesta última semana, apostou no controle da ansiedade e na revisão pontual de conteúdo. E a esperança é atravessar essa porta de entrada chamada Enem. O conselho para a reta final seria mais descanso, confiar no trabalho que você já fez e distrair a cabeça. Basicamente é isso mesmo.